Rapaziada, o rolê hoje tá bem da hora, hein? Filmei vários carrons bacanas, não consegui filmar F8 Spider, vermelha de novo, e não consegui filmar F8 Tributo, amarela, diálogo, não consegui filmar, mas é isso, amanhã é feriado, aproveitar pra fazer o que? Muito dá pra curtir o feriadão em casa, de boa, daqui a pouco eu tô indo embora, horário aqui, mas é isso, fica com o take do vídeo aí, tamo junto Rapaziada, eu acho que é um eclipse, se eu não me engano É um eclipse Rapaziada, olha essa moto diferenciada Rapaziada, da Royal Rapaziada, carro de patrão da Lexus Um carrão lindo Caralho, consegui, ó É, eu acho que é um Mazda, hein? Caralho pra trás, ó Será que ia segurar-se? Aí, o Gustavo Mas sabeirinho Cê é doido Não acelerou Caralho pra trás, ó Rapaziada, uma Suburban É a segunda do dia, hein? É difícil ver esse carrinho, hein? É difícil ver esse carrinho, hein? Rapaziada Rapaziada, ó Rapaziada, TT, ó Rapaziada, ó Rapaziada, TT, ó Vai começar a Euro Vai começar a Euro Vai começar a Euro Rapaziada, ó Uma Turbo S Uma Turbo S aí, ó Olha as suas rodas, rapaziada É bonita demais, né? Essa cor E estilo Olha isso aqui Tentar filmar por dentro, ó Tentar filmar por dentro, ó Turbo S Cê é louco, rapaziada Top, rapaziada, top Ó Ó o porta-malas da bicha Ó o porta-malas Não tem nem porta-malas, né? Cê é louco Me dá força pra seguir Porque sinceramente Eu não sei onde eu tô Só você sabe Tá, tenta, 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 tenta Obrigado.